Para mim, trabalhar na DBC Company está sendo muito gratificante e superou minhas expectativas. A equipe foi acolhedora desde o meu primeiro momento na empresa, fazendo com que me sentisse em casa. Com a chegada da pandemia, surpreendentemente, essa proximidade só aumentou. A DBC soube se adaptar à situação de uma maneira rápida e eficaz, nos custando todo o apoio necessário para adotarmos um home office. Isso foi de uma importância imensa, pois para a minha realidade, continuar sendo profissional e mãe de dois filhos em quarentena, tive que me dispor de uma rápida adaptação para poder dar conta de tudo ao mesmo tempo. Acho que agora eu vou conseguir trabalhar. Eu tenho uma madeira. Eu tenho uma madeira. Sério, cara? Minha mamãe acabou de fazer! E sabendo que tem canais que eu podia solicitar apoio sempre que precisasse da DBC, foi muito importante para que tudo isso desse certo. Sem contar os presentinhos, que nos surpreendem e servem para nos lembrar que somos valiosas. Só tenho a agradecer à família DBC Company pela confiança depositada no meu trabalho e ao acolhimento, sempre preocupada com o nosso bem-estar mental e profissional. Só que não. Só que não é o meu trabalho. E aí, eu vou conseguir fazer! Tchau, tchau!